Na Finlândia, o Brasil quer conhecer as experiências bem-sucedidas do país nas áreas de educação e bioenergia. A Finlândia é um país que tem um dos melhores índices de educação, melhores sistemas de educação do mundo, sobretudo na educação primária, então estamos estudando aí maneiras de cooperar com a Finlândia para trazer experiências evitosas para o Brasil. Além da área educacional, nós temos o mesmo interesse de cooperação na área de bioenergias, quer dizer, o etanol celulósico também é uma área em que a Finlândia é bastante avançada, eles têm uma indústria enorme, madeireira, e tem todo o interesse em utilizar esses restos de madeira para produzir etanol. E, finalmente, na área de redes elétricas inteligentes, como se diz, também é um país muito avançado e isso também é algo que pode ser muito positivo para o Brasil, uma cooperação nessa área, porque as redes elétricas inteligentes economizam muita energia, são, digamos, a onda do futuro.